E aí, galera, beleza? Mano, é isso, é isso que eu tava falando, é isso que a gente tava esperando, é isso aí, mano. A Ingrind, né, veio trazer os spoilers aí pra gente. Finalmente! Agora chegou o Mapa 5, né, galera? É isso aí, mano. E nós já estamos aqui no fórum, aonde foi publicado, né, a atualização. Na verdade, publicaram em outros lugares, no Discord, né, a galera foi lá, interagiu, o Nola tá ajudando aí a galera a dar os spoilers. Eu acredito que vem um pouco da parte dele, né, a gente pediu, nós fizemos vídeos, estamos comentando, os eventos estão muito bacanas, né. Novamente, é importante frisar, nós não estamos reclamando do evento, mas a gente quer coisa nova, a gente quer missão nova, quer mapa novo. E a Ingrind tá trazendo aqui pra gente, né, não sei nem se eu posso dizer a Ingrind ou se é a outra empresa que mudou, mas enfim, né, tá aí. Eu vou até avançar aqui pro GIF pra vocês verem logo, né, porque esse vídeo aqui vai ser assim, tá aí, ó, o GIF da nova atualização que vai vir, o novo mapa, né. A gente vai conversar um pouco aqui, a gente vai falar um pouco aqui sobre os que eu acho, as minhas especulações, né, e a gente vai interagir da melhor maneira aqui. Mas eu tô muito feliz que a Ingrind aí tá dando uns spoilers, dando algumas coisas, ainda não tem data, ainda não tem nada concreto, mas tá aí o mapa, né, pra gente voltar, dar uma olhada, ver o que tá faltando organizar no personagem, né. Eu tô muito empolgado, né, infelizmente eu tenho uns trabalhos, tenho algumas coisas que eu tô fazendo, mas assim que for possível, eu vou tá aí voltando com força total pra ajeitar meu druid, pra deixar meu druid forte, pronto, pro novo mapa, né. Que eu acredito que vai ser muito importante você tá aí com a sua build e set atualizado, né, pelo menos ali nível 28, nível 30 no mínimo, né, porque eu acredito que não vai ser um mapa, pode ter áreas para low level, né, pode ter, seria muito legal se tiver, vai ser muito legal se tiver, mas eu acredito que pra você fazer o endgame do mapa você tem que tá atualizado, né. Então vamos aí, o jogo tá aí, galera, o jogo tá muito bom, inclusive tá em evento, passe de batalha que ajuda você a upar, é, itens bons e barato, né, que tá aí o coliseu, as novas armaduras do mapa 4, não tá barato, né, mas tá aí, mas tem a possibilidade de você comprar aí com farms e tal, tá muito bacana aí o jogo, então recomendo a galera aí dar uma voltada aí, né, pra dar uma olhada, ver como é que tá o jogo e já se preparar pra esse novo mapa, né. A gente já vai avançar mais, sem ler muito, depois a gente volta, que é pra vocês verem logo o mapa, né, de repente você já quer só ver e tal, e depois ficar só escutando o que eu vou falar, é melhor, né, olha aí, ó, tá, aí já é mais um mapa, né, uma cidade, eu particularmente achei essa cidade muito grande, velho, vocês não acham? Será que vai ficar desse tamanho aqui? Não, né, eles vão, provavelmente vão cortar aqui e tal, cara, olha o tamanho disso, velho, uma, duas, três, quatro, cinco casas, né, olha só, cara, não sei se vocês já perceberam, gente, mas essa daqui é a galera do, do Liga Sem Corrente, né, eu não vi aqui, me falaram, né, eu não vi aqui ainda, mas eu acredito que é eles. Lembra que no meus vídeos eu sempre falei, né, que eles poderiam fazer, poderiam trazer, óbvio que não foi porque eu falei, mas eles poderiam trazer, né, mais sobre os caras do, 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 da Liga Sem Corrente, a gente ir lá na cidade deles, talvez, é, ver lá o que que tem, equipamento, né, fazer reputação pra poder comprar equipamento bom e tal, ajudar a galera que é free play, vai ser muito da hora isso aqui, velho, sem contar as missões novas, né, que é uma coisa que eu tô sentindo falta, é missão nova, a Ingrid traz evento, traz mais morra, traz boss, legal, muito bacana, mas infelizmente, demorou, tá demorando bastante pra trazer missões novas, né, e eu acho que é muito importante ter missões novas aí, pra gente fazer, né, pra gente interagir, fazer missão em PT, aquela missão difícil, Liga Sem Corrente, que você tem que matar o boss lá no outro inimigo e tal, você ou pra outro personagem, é legal fazer as mesmas missões, mas aí chega um ponto que, né, não dá pra tá fazendo todo tempo as mesmas missões, né, e tá aí um castelo, não sei se isso aí seria o GVG, não sei se seria arena, né, tem um castelo aqui do meio, com mais cobras, eu creio que aqui é o boss, né, então, é, tem muita coisa legal que a gente vai explorar nesse mapa aqui, né, eu acredito aí que vai ser um mapa muito legal, né, eu acho que, né, não sei se vai ter o mapa, é, bônus de atributos no deserto, né, igual tem no fundo da árvore, água, não sei, mas tá aí o mapa, né, a gente vai olhar aqui um outro, talvez aqui já esteja saindo da muralha, ó, pra gente fazer as missões aqui, aqui ainda é uma cidade pra interagir, andar, sei lá, fazer o que, ó, tem uns portões, talvez seja até o GVG também, né, mas não faz nenhum sentido o GVG ser nessas cidades, mas aí você pode ir comentando, interagindo comigo aí, quem sabe a gente abre uma live aí pra bater um papo, podcast, né, a gente vai conversando aí, tá? Olha aqui, aqui as artes que os caras tão fazendo, né, então, olha, olha só esse fundo aqui, mano, tá vendo aqui, ó, não dá pra dar o zoom, diabo é isso, vai ser aí 3D o bagulho, olha lá, olha lá, mano, que bonito, ah, 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 não, é essas areias aqui, né, disfarça, é, mano, cara, a pixel art da Ingrid tá top, né, essa aqui é uma torre, né, será que é a masmorra isso aqui, galera? Masmorra do Aladim, olha só, eu vou dar uma pesquisada sobre, é, essas, essas cidades aqui em RPG, depois eu vou trazer um vídeo mais bacana com a gente aí, né, olha a lâmpada mágica, né, como será que vai ser os itens, bicho, será que vai ter novos atributos? Que da hora, velho, olha essa torre, pedra, o que mais? Vamos, estamos olhando todos os detalhes aqui, galera, mais torre aqui, mais cabanazinha, né, parece a galera lá do, do Gara, do, é, do Naruto, né? Não sei porque me veio a mente isso aqui, do Naruto, é isso, não, tem mais disso, o que foi que aconteceu aqui, peraí, peraí, é, pronto, eu voltei aqui, é que eu fui tentar dar o zoom, né, e acabou abrindo a imagem, olha lá, muro, olha a paleta de cores eles publicaram aqui, olha, eu vou usar essa paleta de cores aqui pra fazer a Thumbnail, olha só, tem, então vai ter vegetação também, será que vai ter craft de alguma coisa nova, velho? Mano, olha, eles postaram tudo, olha aí, Rafone, se quiser pegar alguma referência aí, alguma copia, mas não faz igual, tá ligado, né, olha as armas, hum, vai ter arma nova, opa, o que é isso aqui? Vai ter culinária? Olha, acho que não, né, é só decoração, nossa, se tivesse culinária seria legal, nossa, mano, umas paredezinhas, né, é, o que mais aqui? Ah, eu fechei, vamos ver aqui pra baixo aqui, tem essa animação aqui de GIF, né, eu acho que é o Aladdin, não sei se ele é um boss, olha aí, é um GIFzinho, interessante, né, olha, esse aqui não tinha visto, não tinha visto esse daí ainda, Ah, aqui já é a galera postando essa parada aí, tá, aí veio as artes aqui, né, cadê a outra arte que eu vi? Ah, tá aqui, olha só, velho, que maneiro, cara, né? Então agora aqui, galera, pra você aí que ficou aí, né, a gente vai dar uma lida aqui, então, você já vira as artes aí, tá, já vira aí o que vai ser, você já pode ter a sua ideia, né, sua opinião e como vai ser a atualização, a gente vai dar uma leve lida aqui, tá, e eu falei, como eu falei pra vocês, depois eu vou dar uma lida geral aqui, quem sabe eu trago um vídeo, um bate-papo mais detalhado, né, eu faço algumas perguntas pra mim mesmo e a gente pode discutir um pouco sobre essa nova atualização que o WS tá trazendo aí, né, mais uma vez aí a Ingrid tá bacana agora, né, legal, vai postar o, postou aí o spoiler pra gente e a gente vai poder aí ter, né, uma empolgação a mais pra que a gente possa trazer aí o mapa novo, né, ter o nosso personagem no mapa novo, tá? Eu vou dar uma lida aqui agora rapidinho, aqui na introdução e depois a gente lê o resto no outro vídeo aí, como eu falei Caros amigos, é hora de dar uma olhada nos diários do Desenvolvedores e descobrir alguns detalhes sobre a próxima grande aventura no universo Warspea Online Como você já entendeu no título, falaremos sobre a ilha completamente nova, então é o mapa 5 mesmo, né, então, uma ilha nova, então, provavelmente seja o mapa 5, né, que agora está sendo criada pelo esforço da nossa equipe de desenvolvimento Uma expedição a terra desconhecidas requer preparação, então vamos revelar alguns segredos do novo território para você com a antecedência Hoje vamos falar sobre os recursos da ilha guiá-lo pelo enredo Enredo, né, desculpa, guiá-lo pelo enredo Nossa, é porque eu pensei que a página tinha traduzido e eu tava, achei que era o nome que eu tava tentando ver, né E nos diários a seguir, você aprenderá sobre a nova mecânica do jogo Ou, não acredito, nova mecânica dos de jogo Nossa, eles vão, porque a galera tá pedindo muita mecânica, né Eu particularmente gosto, acho legal, porém ainda não fiz nenhum vídeo Mas eu vejo muita gente, né, no Discord, no fórum, nas lives, nos comentários, pedindo mecânicas novas, né, coisas novas Parece que por WS, né, como matar um boss, como fazer alguma coisa, alguma coisa ou outra do tipo Mas, né, às vezes a gente tem que botar o pé no chão e entender algumas coisas, né Porque muitas pessoas pedem mecânicas novas, pedem coisas novas, que veio na primavera E essa mesma pessoa que pede essas coisas, reclama que tá muito difícil, que é isso, que é aquilo Que só mais 10 consegue fazer Porque o cara não tem a mentalidade de ter uma estratégia, de ter uma técnica Pra poder fazer determinada missão ou danjo Então, galera, pra nós que estamos querendo mecânica nova, coisas novas no jogo Tornar o jogo ainda mais difícil Vamos tomar cuidado na hora de a gente reclamar, na hora de a gente fazer uma crítica, né Porque eles estão trazendo coisas novas, estão trazendo coisas legais pra gente fazer no jogo E aí a comunidade tá meio que reclamando, tá meio que reitando Então isso automaticamente a empresa vai detectar como algo ruim, né E vai acabar não trazendo mais mecânicas, não trazendo mais coisas, né Deixando o jogo mais simples, né E o jogo mais, vamos dizer assim, padrão, né Então vamos deixar a empresa trabalhar como sempre trabalharam, né Deixando o Warsp online de um jeito bem difícil É claro que se você colocar diamante, colocar as coisas, vai ficar muito mais fácil Isso é óbvio, isso acontece em qualquer jogo Não é só no WS, né Tem vários jogos aí também que é igual, né Então, vamos deixar eles trabalharem Vamos deixar eles fazerem as coisas aí E vamos ver como vai ser as mecânicas novas que vai vir, né Claro, a gente vai deixar Mas quando sair, a gente não vai, né Construir críticas construtivas, né E falar de coisas que realmente são bugs, né Não coisa que não é um bug E que as pessoas, né, querem mudar pra facilitar Enfim, vamos lá É, tá Da atualização global É, que está programada para ser lançada no verão de 2023 Olha só Nunca a Ingrid fez isso aí, bicho Se fez, eu não me recordo agora Nós estamos em 2022 Eles vão lançar em 2023 Então eles trouxeram um spoiler pra gente Mostraram como vai ser o mapa 5 Estão fazendo as coisinhas aí, né Ainda falta o trailer aí, a Ingrid Eu estou pensando até em fazer um trailer aí Pra me postar aí no canal Não sei se eu vou poder Aí vão me responder aí se assistir o vídeo todo, né Se eu vou poder Fazer o trailer Mas eu achei muito legal Uma cinemática Uns slides, um textozinho Uma vozinha Talvez um pequeno spoiler dos personagens novos Não sei, acho que não vai ter, né Personagem novo agora Talvez venha depois, não sei Porque não dá pra lançar tudo junto, né A gente sabe disso Que personagens novos Apesar de ser só dois Eles mudam o padrão do jogo, né Muda guerra, GVG, essas coisas Então é uma coisa que a gente tem que Eles tem que trabalhar muito Então tá aí Aqui falta praticamente um ano, né A gente tá no verão agora Falta praticamente um ano Então daqui a um ano vai ter atualização Legal, gostei Vai demorar muito? Vai demorar A gente queria logo Mas legal que vai ser Não vai ser um ano de política Que eu tô aqui agoniado No negócio da política Galera sabe aí Que me acompanha Mas vai ser legal E muito bacana, cara Nossa, muito bacana Que eles já estão dando aí O negócio pra gente, né Lembra que o projeto Está em desenvolvimento O que significa Que quaisquer elemento Pode ser alterado Até o momento do lançamento Bem, prepare-se Porque nós começamos, né A história da ilha Tá, e aqui é o que ele vai falar Sobre a história Que é o que eu falei Que eu vou fazer um vídeo depois, né Eu vou ter bastante tempo pra isso 2023 Nossa, cara Muito legal Muito legal Que a Ingrid vai trazer aí Atualização, né Aí aparece bastante coisa aí Aparece mobs Aparece Quem sabe Miniboys Aparece cavernas, né Então deve ter aí Dois Dois estágios pra baixo Três Estão desenvolvendo ainda aí Colocando aí as camadas, né Camada, o fundo Background As sombras As alturas, né Então olha só Tá muito legal isso aí, velho A gente vai ver Como ele vai vir futuramente, né Então, pessoal Pro vídeo não ficar muito longo Pra galera se atualizar A gente ver o que está acontecendo Eu queria que vocês comentassem Deixassem um comentário aí Sobre o que vocês acham Da nova atualização Eu já trouxe mais que a minha opinião aqui Eu acho que vai ser muito bem-vinda Apesar de demorar um pouco Mas tudo bem Por mim eles podem Não pode demorar mais, né Não seria legal É atrasar Mas é legal que eles deram um prazo Assim, bacana Pra eles trabalharem Realmente do jeito que eles querem E trazer um mapa 5 aí Totalmente novo Com mecânicas novas, né Já pensou se eles trazem um rework É rework que dá o nome, né Como é o nome que dá? Aquele que você baixa o nível Por exemplo, a galera que está nível 30 Cai pra nível 20, né E a galera que está nível 20 Cai pro nível 10 Tipo assim, fica É... Eu não sei como é que posso falar Vocês devem estar me entendendo aí Que você... A gente dá uma baixada, né Porque já tem nego hitando 15k Já tem gente com 20k de HP Mano, é um sprint sem noção, velho Eu vou até fazer um vídeo sobre o sprint aí Que está muito bacana a galera Fazendo os prints aí de Buffs infinitos aí Que a galera pega, mano Já vi print de 30k de death Ou foi 25k de death Não me lembro Mas enfim Eu acharia muito legal Ter um rework, né Ter uma volta Eu não sei como é Eu posso estar falando o nome errado aí Desculpa Ter uma volta e a gente vê É... Uma... Sei lá Você pode upar de novo, né Já pensou você ter que upar O seu personagem do 20 até o 30 de novo? Cara Com novas quests Com novas dungeons Com novas armaduras Pensa só Vai ser muito legal, cara Muito legal É claro que você upar Do nível 20 ao nível 30 No mapa 4 De novo vai ser chato, né Pelo amor de Deus Mas se tiver no mapa novo For missões novas, né Nossa, vai ser muito legal, né Porque... Beleza Ah, mas tem no nível 32 Pode ir até o 40 Não, beleza Pode ir até o 40 Mas imagina o nível 40 no mapa 2 Mano, vai matar tudo, né A não ser que eles mude a guerra, né A guerra vá pra cá Não sei Não faz sentido A guerra vir pra cá Mas vai ser... Nossa, vai ser muita zoeira, velho Nível 40 lá no mapa 2 Matando um Hulk Vai irritar 9k Já pensou? Vai ser muito legal, velho Hit kill nos carinha lá Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer aí, né A gente não sabe O que vai vir de fato Missões, né O que eu disse que missão vai vir, né Certeza E a gente vai estar trazendo aí no canal, né Contando a história Como a gente fez no mapa 5 e tudo mais Né, gente Então é isso Eu vou encerrar o vídeo, né Porque como eu falei Pra galera chegar aí Se atualizar E ver o que vai acontecer Né E vocês aí Podem assistir outros vídeos Que eu tenho trazendo, né Que eu venho trazendo aí Sobre o mapa 5 Como a gente achava Que ia ser o mapa 5 Né Eu tava esperculando algumas coisas Alguns comentários E a Indrind veio aí E postou Então a gente pode interagir Nos demais vídeos Provavelmente tá aparecendo aí Não sei Clica aí A gente vai ver Tá Se inscreve no canal Deixa o like E eu quero ver o seu comentário aí Você deixa o seu comentário aí Que eu posso estar separando alguns Pra nós fazer um podcast Uma live Alguma coisa do tipo Beleza Valeu, gente Obrigado Eu tô meio parado Por causa do meu trabalho Mas assim que terminar Eu vou voltar Tá beleza Falta 65 dias E tamo junto A gente se vê por aí, galera Bons farms Bons drops E vamos voltar aí E deixar nosso personagem forte Falou Valeu Fui 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 Obrigado.